Uma mulher de 34 anos, ela foi presa em flagrante por descumprir medida protetiva em favor de um adolescente de 12 anos, né? Lucas Alves vai contar pra gente como é que foi esse caso. Isso foi na cidade de Raul Soares, né Lucas? Isso, Nico. Foi na cidade de Raul Soares. Havia uma medida protetiva contra essa mulher em favor do adolescente de 12 anos. A Polícia Civil de Minas Gerais já acompanhava esse caso porque sabia que esse adolescente de 12 anos fugia para a casa dessa mulher para ter relações sexuais com ela. Então, a partir disso, a polícia investigou e foi decretada essa medida protetiva para o adolescente, obrigando essa mulher a não manter contato nenhum com o adolescente. E aí, por isso, ela foi presa porque foi encontrada junto com esse adolescente. Nico. Tá tudo errado aí, né Lucas? Nosso Deus. É, tem gente que gosta de encrenca, né? Grosso, cara. Obrigado, Lucas.